Mas olha aqui, agora vamos começar a nossa roda da fofoca com a nossa primeira página. Vocês viram aí, tá? Pegando fogo na internet, a história do Leonardo e do Gustavo Lima que resolveram ir pescar, né? E tomaram um avião pra se mandarem, se eu não me engano, lá pro Mato Grosso e pescar, sabe? E aí pegaram uma turbulência que não foi fácil. Turbulência é uma coisa muito complicada. O Leonardo ficou muito traumatizado, tem cenas desse voo, eles ainda tentando brincar, tentando fazer de conta que nada mais sério pudesse acontecer e graças a Deus não aconteceu. E a partir daí duas coisas se estabelecem, passado o susto dos fãs, dos dois cantores, aí começa a pergunta que não quer calar. Escuta, nesse momento de luto, quando a gente tá quase aí beirando, se já não tiver atingido, 14 mil mortos no nosso país, quando a gente tem quase 200 mil pessoas mortas, não é? Ainda tem gente que tem um estado de ânimo de ir pescar, não toma nem o cuidado de viajar de máscara, né? Acha que vai pra um local onde o vírus nunca vai alcançar, devem estar indo pra algum paraíso aí, que a gente ainda não tem o endereço, não tem condições de chegar até lá. E vida que segue? Duas pessoas públicas, duas pessoas que deveriam estar extremamente envolvidas nessa história, porque elas são referência, elas são exemplo, são duas pessoas, dois ídolos que são influenciadores com toda certeza. Então, como é que fica esse tipo de coisa? Onde é que tá a responsabilidade como cidadão? Onde é que fica a cidadania? Quer dizer, ó, vamos viver a vida? Claro, é o que todo mundo quer, mas é o momento em que todo mundo está lutando pra isso e tem que ter uma visão da nossa realidade, que é cruel no momento, que é extremamente dolorosa, que não tá permitindo pra maioria das pessoas essas regalias aí. Não é que a gente não queira que se divirtam, que curtam a vida, é preciosa, é presente de Deus, mas nesse momento, gente, nesse momento parece um tapa na cara de todo mundo, né? Que tá aí de luto, que tá sofrendo, que tá na batalha, que tá sem dinheiro, que tá precisando de emprego. Aquela história, ou eu trabalho, ou eu fico em casa preservando minha vida, como é que eu vou sustentar minha família. Essa que é a grande polêmica do momento, na verdade, nada disso passa aqui na pele, nada disso dá um arrepio de compaixão, né? Se eles não estão passando por esse tipo de dificuldade, se eles acham que eles estão 100% protegidos do vírus, não sei como, né? Só se realmente eles tiverem uma proteção especial lá de cima. Nada disso comove, nada disso faz com que eles tenham compostura diante de uma situação que é de luto mundial, que é contra uma guerra invisível, que a gente ainda não tem uma cura e não tem um tratamento definido, não existe a vacina. Pelo amor de Deus, Leonardo, pelo amor de Deus, Gustavo Lima. Sabe? Vocês têm família também. Então, dá para a gente ver a vida e gostaríamos, não só vocês, né? Todos nós gostaríamos de poder estar rindo, nos divertindo, é importante ter alegria, é importante sorrir nesse momento, também reforça a imunidade, também dá aquela sensação de que a vida vale a pena, ninguém está realmente condenando esse tipo de coisa. Mas, eu acho, particularmente a minha opinião, o Vladimir Alves vai dar dele, o Tiago Rocha, o Felipe Campos, o Lobiano, quem quiser dar opinião, passa aí também o seu Twitter. Essa é a minha, por ela só, é que eu me responsabilizo. Eu acho que falta, sim, compostura. Falta, sim, uma maneira de encarar as coisas com mais seriedade nesse momento. Eu acho que faltou muito isso, né? As pessoas falaram, nossa, mas indo pescar? Ah, é, indo pescar, porque eles podem, diante de um país que está aí caindo de joelhos, diante dessa pandemia, viu? E é isso que eu tenho para dizer. Bom, vamos começar a nossa conversa? Vamos ver o vídeo? Então, vocês vão ver o vídeo agora, pode ser que vocês não achem que seja nada tão sério, quanto eu estou achando, mas para mim é, gente, me sentir realmente como brasileira, como ser humano, como mulher, muito atingida por uma disfarçatez como essa. Vamos ver agora. Eu estou indo pescar, estou indo pescar, uma Andressa não sabe, não. A hora que ela assustar, eu já vou estar lá no Pantanal, já. Ele acha que me engana. Ele está aqui, saindo pela porta do fundo para não ver onde ele está indo. Está indo aonde, hein, pai? Quem? Você. Eu? É. Você está indo aonde? Estou indo pescar. Pescar com quem? Eu e o Leonardo. Ah, mas não vai mesmo. Eu vou junto. Não, tem mosquitinho mais lá, meu bem. Ah, mas o mosquitinho... Não é homem, sou homem, sou eu e o Leonardo. Os mosquitos lá, tamanho do urubu, para você ter uma noção. É, né? Você chegar lá, os mosquitos... Então você também não pode ir, não. Você vai ter um homem, meu bem. Tá, eu vou deixar você ir, mas eu quero peixe limpo, viu? Chegar com o peixe limpinho aqui para a gente. Depois eu mando o que está... Então tá bom. Vai com Deus. Olha o indivíduo aí, ó. Você é um péssimo, você é um péssimo exemplo. Você é um indivíduo de alta periculosidade. Eu sou um indivíduo que só traga cultura para as pessoas. Por exemplo, cana da rapadura. Joga na sua conta depois. Ah, eu penso na tempestade. Como é que pousa? Eu penso na tempestade, gente. Senhora, não sei o que é mesmo. Essa cor tinha não é que... Olha, meu parceiro. Essa cor tinha não é que... Ah. Pelo amor de Deus. Que situação é essa? Eu faço muitos anos eu vou passar no tênis, cara. Nossa senhora. Isso é praga de mulher, Léo. Nossa senhora. Uma praga bem jogada. Nossa senhora. Santo de mulher tem poder mesmo, que eu nunca vi. Nós ia pousar, pegamos a chuva do tamanho do mundo, a turbulência do tamanho do mundo. E... Não conseguimos pousar. Pousamos aqui na outra pista aqui. Estamos esperando. Vê se lá abre, se o tempo melhora para voltar. Olha lá, o Leonardo já tomou dois banhos. Olha lá. Acabou de tomar banho lá. A roupa todinha lá. Catou banho. Olha lá. Faz um passo e fazer um show, vai ter uma tempestade. Tomou banho, gato? Tomou banho, né? Eu vou tomar banho. Tá aí, então, gente. Foi essa turbulência, esse susto todo que eles levaram em meio à viagem para pescar e acabaram não tendo como aterrissar e fazer a pescaria que eles tanto gostariam.